Não posso dizer o contrário, o clube quer muito e o treinador também quer muito ganhar uma taça de Portugal pelo Sporting e é um dos grandes objetivos da época. Queremos estar na final porque é um dia especial para os jogadores, ainda não conseguimos, também ainda não vencemos este título com uma equipa técnica no Sporting, uma competição onde o Sporting tem tradição e portanto temos mais responsabilidade, queremos ganhar e queremos também continuar a jogar bem. Sentiu-se bem, hoje treinou bem, está preparado para jogar e nós precisamos dele também pela posição que é, pelo estatuto que tem, pelo jogador que é, pelo problema das bolas paradas também, que nos pode ajudar nesse sentido. Portanto, estão os dois convocados e poderão. Um poderá jogar o jogo todo, o Seba é garantido que não jogará o jogo todo. É um ponto que temos que melhorar se queremos ganhar títulos, porque algum dia vai fazer a diferença, um dia que não consigamos ser tão efetivos junto à baliza do adversário, nós temos que dar tempo à nossa equipa para ganhar. Sofrendo um golo muda tudo e portanto é um hábito que nós temos que criar que é não sofrer golos.